O Pensa Rio é o programa praticado individualmente pela FAPERG de maior volume de recursos. Foi praticado em 2007, 2009 e 2011. Em 2013 ele não está previsto, porque a partir de 2011 nós resolvemos aumentar o valor destinado ao edital e que os projetos passassem a ser com prazo de execução de 3 anos. Então aumentamos o valor destinado ao edital e também o prazo para execução dos projetos. Ele deve ser lançado em 2014. Próximo. Um programa específico para apoio das universidades estaduais, as pré-graduações das universidades estaduais. Apoio a doenças negligenciadas e reemergentes. As bolsas de treinamento e capacitação técnica. O edital desse ano vai ser lançado agora em abril ainda. Apoio à cidadania da pessoa com deficiência. Apoio à construção de tecnologias assistivas. Mas basicamente a mesma coisa. Produção e divulgação das artes. Apoio às humanidades. Prioridade Rio. Esse programa é interessante porque ele é construído. Os temas disponibilizados para pesquisa são obtidos após consulta a todas as secretarias de Estado. Então são as secretarias que mostram quais são as prioridades do Rio. Em 2009, em 2008, teve o lançamento de um prioridade Rio específico para a segurança pública. O PAP Subvenção, que é um programa de parceria com a FINEP para apoio a micro e pequenas empresas. Que será relançado esse ano com uma nova denominação de Tecnova. Apoio à inovação e difusão tecnológica. Próximo. Apoio à difusão e popularização da ciência e tecnologia. Todos os anos vimos lançando esse edital. Apoio ao desenvolvimento de modelos de inovação tecnológica social. De dois em dois anos. A desenvolvimento científico e tecnológico regional. Para instituições ou campos de instituições sediados fora da região metropolitana do Rio de Janeiro. Apoio à aquisição de equipamentos de grande porte. Lançamos em 2008 e relançamos agora em 2013. Resultados já divulgados. 15,6 milhões. Foram 12 ou 13 instituições e equipamentos contemplados nesse edital. Esses três prós são um edital de apoio à pesquisa agropecuária. Ligado a PESAgro Rio. Apoio a projetos da FAETEC e do CCR. São programas ligados a instituições estaduais. Projetos sobre meio ambiente. Já lançamos duas oportunidades. A tecnologia e da informação. Desde o ano passado lançamos a criação e implementação da assessoria internacional em instituições científicas e tecnológicas. E também a criação e implementação de núcleos de inovação tecnológica. Lançamos ano passado a primeira vez. E já relançamos esse ano. Apoio às engenharias. Aliás, tanto a assessoria internacional quanto núcleos estão abertos ainda para submissão de propósito. Apoio às engenharias. Já lançamos três oportunidades. A última está aberta. Agora foi esse ano. Esse foi o valor aqui de 1,9 milhões em 2008. Esse foi o programa de menor repercussão em termos de submissão de projetos que a PAPERJ recebeu nesses seis anos. Apesar da gente saber, da gente ver que faltam engenheiros, que falta a qualificação de engenheiros. Naquela época nós lançamos um programa disponibilizando oito milhões de reais. A demanda foi de três e poucos milhões. Então, conseguimos contemplar 1,9 milhões. Depois, já melhorou bastante. Lançamos nas duas oportunidades 4 milhões. Em 2011, já chegamos a 4,5 quase. Agora está aberto um de quatro. Esperamos que tenhamos que aumentar esse valor. Desde também 2012, vimos lançando apoio a equipes discentes em competições de base tecnológica. Próximo. Do CNE, são 527, eu falei 530 e pouco, mas são 527 bolsas vigentes. Esse é o quantitativo de bolsas que entrou em cada um desses anos. Está previsto agora em abril o lançamento tanto do CNE quanto do JCNE. Do CNE são 323 bolsas vigentes no momento. Apoio à produção de material didático para o ensino para pesquisa. Apoio ao pós-doutorado, o PAPD, em parceria com a CAPES. Está em azul lá, porque a gente está negociando com a CAPES, uma nova versão do programa. E lá embaixo, o equipamento solidário que faz parte dessa parceria. São editais lançados a partir da parceria. Então, os dois estão em azul, que estão sendo negociados. Apoio à infraestrutura de universidades estaduais. Vamos lançar amanhã uma nova versão desse edital. O PRONEX, que foi lançado em 2008, 2009, mas que vimos procurando para lançar uma nova edição com o CNPq. Não temos ainda definição. Apoio à bibliotecas, já lançamos três vezes. O terceiro está aberto. A inserção de mestres, doutores e empresas. Lançamos pela primeira vez no ano passado. Disponibilizamos 30 bolsas. Sete foram aproveitadas. Estamos oferecendo agora, vai ser relançado agora em abril, mais 20 bolsas. A razão dessas bolsas não teriam, foram 30 disponibilizadas, só sete aproveitadas. A razão, a demanda não foi muito grande, mas também, depois que aprovadas, as empresas têm que apresentar qualificação técnico-jurídica. E muitas delas não tinham para comprovar isso. Então, não podiam ser contempladas. Apoio a projetos na área de Química Verde, Equipamento Solidário, já falei. O PP-SUS, que vai ter um... Agora está marcado para 25 e 26 de abril o seminário para discussão dos temas que serão objeto do edital. Vai ser lançada, então, a nova versão nacional do PP-SUS agora em maio. Apoio a projetos de extensão em pesquisa, já praticamos duas vezes. Uma demanda muito grande, muito alta. Apoio a inovação em esportes, lançamos em 2010, 12. Estamos relançando em 2013. E acho que devemos relançar isso, pelo menos até 2016. Publicação de periódicos em ciência e tecnologia. Apoio a biodiversidade do estado do Rio de Janeiro. Mudanças climáticas, em parceria com a FAPESP. Apoio a modelos de design, em parceria com o Fijan e Sebrae. Cooperação da FAPESP com um estudo de pesquisa em tecnologia de informação francês. Lançamos em 2011, 2010. Vamos relançar agora em 2013. Apoio ao desenvolvimento de ensaios clínicos, estudos interdisciplinares. Apoio a incubadoras de empresas. Pela primeira vez lançamos um apoio a projetos temáticos, agora em 2013. Edital já encerrado, julgamento da semana que vem. O PDR nota 10, que deve estar no resultado amanhã. 30 bolsas serão anunciadas. Apoio a inovação tecnológica. Lançamos esse ano, edital também já encerrado, em julgamento. Um programa específico para estudos sobre envelhecimento, em parceria com o CEP, Centro de Estudos e Pesquisa e Envelhecimento do Estado. Edital também já encerrado, em julgamento. Apoio a empresas na área de biotecnologia. Edital aberto. Aberto, se não me engano, até amanhã. Acho que fecha amanhã. Apoio a editoras de instituições científicas e tecnológicas. Que é a primeira vez que estamos lançando. Está aberto. Apoio a pesquisa em transplante de órgãos e tecidos. É a segunda edição, segunda versão desse edital. Também está aberto. Nos próximos meses, possivelmente maio, junho, possivelmente junho, vamos lançar os editais em parceria com a Amil, com o Idó e com a Pejô. Estamos com o edital pronto, chamado Startup Rio, para incentivar ideias na área de tecnologia e da informação. Ele está dependendo apenas de... Assim, a gente vai aprovar a ideia e ele vai construir, a pessoa vai construir o projeto e constituir uma microempresa. Nós vamos dar o lugar para ele instalar essa microempresa e assessoria jurídica, assessoria contábil, de maneira que aquela ideia possa ser desenvolvida no prazo de um ano. Os recursos serão dados em duas vezes, uma no início e seis meses depois, reavaliado, de acordo com a evolução, será dada a segunda parcela ou será descontinuado o projeto. Uma cooperação recentemente firmada com o CONICET, com o Conselho de Ciência e Tecnologia da Argentina, que deverá ensejar uma edital conjunto, também até junho, mais ou menos, no valor de dois milhões. É importante falar dos INCTs, eles partiram dos institutos do milênio, que eram 51, e até 2008, e a partir de 2009, então, se transformaram no maior programa de fomento à ciência e tecnologia. praticado no país, quando foram criados 126 institutos, 650 milhões disponibilizados, com a parceria de diversas FAPs. Olha que nós tínhamos aqui nove institutos do milênio, até 2008, temos hoje 20 INCTs. Próximo. Esses são os INCTs, um deles eu deixei sublinhado ali na Fiocruz, coordenado pelo professor Carlos Métis Morel, de Inovação em Doenças Negligenciadas, mas tem INCT em praticamente todas as áreas. Próximo. Três. 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 Não, coordenado? Não. Não, coordenado não. De coordenação. Coordenação só, é só o Morel. Coordenação só. É, não, tem participação da Fiocruz. É, mas coordenação é só aquele. O Paraná. O Paraná é o da menos. O Samuel. Sim, mas a coordenação não é daqui, não é isso? É, porque quando ele foi criado, 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 ele foi criado. Saiu o IBMP. Fiocruz, Rio? Não. Ah, tá, por isso que a FAPER não apoia. Não, ele está falando do Rio. Ele já falou do Rio. E é só do Rio. Fiocruz, Rio. E, bom, então, tem diversas instituições, em diversas áreas. É o recentemente criado em Ciências do Mar. Esse foi criado depois de todos os outros, do Instituto da Marinha. Próximo. Até 2006, eram apenas 12 municípios no Estado que tinham projetos apoiados pela FAPERG. Em dezembro de 2010, nós já tínhamos 80 municípios. E, a partir de junho de 2011, em todos os municípios do Estado, existem projetos apoiados pela FAPERG. Claro que não, de pesquisa pura, nem a maioria dos municípios, nós não temos pesquisa pura, não temos instituições de ensino e pesquisa. Mas, temos micro e pequenas empresas em todos os municípios. E é aí que a gente chega a apoiar todos os municípios. Próximo. Desde 2007, a submissão de projetos tem sido online. Desde então, são cerca de 130 mil solicitações processadas, gerando comodidade e transparência. E, a partir de 1º de julho de 2012, a gente eliminou a entrega da cópia impressa dos projetos submetidos, que foi muitíssimo comemorado por todos. Até porque, pelo fato da que eu faça lugar para guardar papel. Não tem mais lugar lá para guardar. Essa é a topologia atual da Rede Rio e FAPERG de computadores, interligando diversas instituições do Estado, conectando-as à internet. Desde o início, a Fiocruz fazia parte do anel ótico central da Rede Rio. Próximo. E, nesses seis anos, a gente aumentou a velocidade do canal internacional, sucessivo às vezes. Aumentou também a velocidade de canais domésticos praticados pela FAPERG, lá na própria FAPERG e nas instituições estaduais. Incluímos ao êxodo que não fazia parte. Próximo. Vem sendo instalado, já há muitos anos, a Rede Comunitária Metropolitana de Educação e Pesquisa, que é a Rede Comep Rio, uma parceria da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP do MCTI e a Rede Rio e FAPERG. São mais de 100 instituições estaduais de ensino e pesquisa com conexão à internet em alta velocidade. Você vai ver no slide que eu vou mostrar, de 99, eu dizia que em 2008 ela estava inaugurada. Aí depois, em 2009, 2010, agora o projeto é em fase final de implantação e aí está resolvido. Mas agora realmente parece que está em fase final de implantação. Esse projeto, a Rede Comep é dotada dessa... Nós dotamos a Rede Comep dessa tecnologia DWM, que permite a expansão do tráfego para até quatro vezes a proposta original da Rede Comep. Já compramos os primeiros equipamentos, já entregamos e estamos licitando para comprar o restante dos equipamentos. Próximo. Essa é a topologia projetada para a Rede Comep. A Fiocruz continua fazendo parte do anel óptico, mas outras instituições também passam a fazer parte desse anel óptico central. Por exemplo, uma delas a UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E são alguns, rapidamente, eu quero mostrar alguns exemplos de projetos apoiados. Purificadores de água com membranas para microfiltração, para uso em diversas situações. Uma empresa incubada na COP. Uma biofábrica lá no noroeste fluminense, para criação de mudas de plantas com melhoramento genético. Plantas que podem ser ponto de partida para medicamentos contra dengue, projeto aqui da Fiocruz. Um centro integrado de monitoramento e coordenação móvel para uso em grandes eventos. Um tipo de micro-ônibus em que pode ser coordenado ali esses grandes eventos. Kits para ajudar no diagnóstico de doenças. Usos da saliva para análise de quantidade de álcool e outras drogas de motoristas. Fiocruz e ML. Um robô para limpeza de dutos de ar condicionado, interior de tanques, tubulações. Concentrador solar parabólico, gerando energia para indústrias, projeto de Petrópolis. Avanço em pesquisa com células-tronco, um projeto muito interessante da UFRJ. Biocerâmicas, nanostruturadas para recomposição de tecido ósseo, projeto SBPF, UFRJ. Armas não letais, uma empresa aqui de Nova Iguaçu, a Conda. Uma cama higienizadora, uma cama para dar banho em pacientes acamados. Veículo aéreo não tripulado que já atuou, inclusive, em busca de salvamento na região serrana. Esses são modelos desse VANT, desse veículo aéreo não tripulado, na forma de um quadricóptero ou de um hexacóptero. Ele tem a mesma função daquele aviãozinho anterior, só que tem uma menor autonomia. Margarita, como é que está esse projeto? Acabou, mas... Não, prestou conta, sei, mas ele continua. Esse foi um belo programa, que eu falo bem dele sempre, em qualquer lugar que eu vou, então tem que continuar. Próximo. O Sombreiro foi uma inovação criada por uma pessoa de uma firma, Nova Fibra. Ele criou uma extensão da barraca de praia que leva uma sombra maior, leva um... Isso é inovação. Inovação é em todas as áreas. Proteção ao câncer, né? Sim, é isso também, né? Sof, que é o tratamento de resultados de provas de função respiratória. Detecção de tumores intracranianos, parceria público-privada. Espetáculo teatrais, um espetáculo, a partir da pesquisadora da UERJ. Cachaça para exportação, lá do Noroeste Fluminense. Essa todo mundo gostou. Estação Meteorológica em São Gonçalo, um projeto da Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Cria preservação e análise de sêmen e equino obtido por introdução farmacológica de ejaculação, no município de Arrozal, no município de Piraíscu. Design em joias, empreendedor individual aqui do Rio de Janeiro, com joias lindíssimas. Um leitor de pensamento para a utilização de pacientes portadores de deficiências, um projeto doutorado lá na PUC-Rio. Uso da semente de maracujá para a produção de óleos pré-cosméticos. Ficou no maracujá. Site para orientação sobre diabetes médicos em escolas, um projeto lá da UERJ. Combate à dengue por essa motocicleta chamada de motofogue, que chega a lugares onde normalmente são ladeiras e locais inacessíveis aos carros que a gente conhece como carro fumacê. Laboratório de avaliação de desempenho de equinos, em parceria com a Escola de Equitação do Exército, que sem dúvida vai ser muito importante nas Olimpíadas. Produção de biodiesel a partir de gordura de esgoto. Cultivo de uvas noroeste fluminense. Eu sou do noroeste fluminense. Eu sou lá de Bom Jesus, Itapapuana. Essas uvas não são de Bom Jesus. Mas até Bom Jesus já tem uva sendo cultivada de boa qualidade. Eu nunca podia imaginar que pudesse ser cultivada uvas no noroeste fluminense. Essas uvas anteriores são de Santo Antônio de Pado. Já estão pensando até em produzir um vinho na região. Produção de sementes orgânicas no projeto da Pesagro Rio. Melhora da produção de burango na região serrana, projeto da Embrapa. Criação de surfódromo para gerar ondas para espetáculos na nossa orla. O primeiro trem de levitação magnética no país, o projeto Magneleve Cobra da COPE. Um projeto até o momento inteiramente financiado pela FAPERG. Girassol prensado para produção de azeite, um projeto de rir das ostras. Veatura blindada tática leve, já é o segundo protótipo criado pelo Centro de Tecnologia do Exército. Chuveiro a Gás, lá de Paraty. Laboratório Veterinário Móvel, uma minivan que percorre ali no noroeste fluminense, possibilitando o diagnóstico e terapêutica do rebanho. O rebanho, necessariamente pescado ali em São João da Barra, óleos, óleos extraídos a partir de plantas aromáticas, criptografia, tecnologia controlada. Aproveitamento de resíduos de rochas ornamentais. Biodízio de óleo de cozinha queimado, já em diversos municípios, Rio Bonito, Resende, Valença, Barra do Piraí, São Gonçalo. Um projeto na região noroeste para fortalecer a criação de ovinos. Bom, isso foi uma geral sobre a diversidade de projetos apoiados pela FAPERG. O programa de editoração, que é a nossa APQ3, que com essa publicação aqui, chamada Metrópole, atingiu agora em setembro a milésima publicação apoiada pela FAPERG. É um programa que a gente tem estimulado bastante. E nos últimos anos estimulado bastante também que sejam apresentados livros, textos, livros didáticos, que possam ser usados para ensino e para pesquisa. Isso vem tendo um bom retorno. Próximo. Eu cito sempre isso, que quando o Lucas tinha, meu filho, o Margarete, tinha seis anos, eu levei essa coleção para casa e com seis anos o Lucas já lia e aprendeu o que era um neurônio. Então, eu acho que são situações como essa que devem ser estimuladas. Não só livros, mas também DVDs, CDs, o programa de editoração Contempla. Evoluímos o site da FAPERG, a página principal da FAPERG na internet. Esse é o colocado na quinta-feira passada. Ele muda todas as quintas-feiras. Aqui a gente tem os editais mais recentemente lançados. Aqui no caso, foi semana passada o recurso para a pós-graduação das universidades estaduais e inovação nos esportes. Lançamos semana passada o resultado da PQ1. Lançamos o reajuste das bolsas para a pós-graduação. Então, tem todas as informações. A revista mais recente sempre está aqui colocada. O link para o boletim e alguns exemplos do programa de editoração. Próximo. O site também, desde 2008, 2009, disponibiliza a consulta de diversas formas, através do programa, do nome do pesquisador, de título, palavras-chave, para chegar aos projetos financiados pela FAPERG. O nosso boletim online, que sai às quintas-feiras. Quem não recebe ainda, cadastre-se pelo próprio site do boletim para receber. É através dele que a gente dá o resultado e as principais notícias, as notícias mais recentes da FAPERG. Próximo. Nessa revista Rio Pesquisa, que nós lançamos em dezembro de 2007, é uma obrigação trimestral, com tiragem atual de 18 mil exemplares. Ela é enviada para todos os pesquisadores e alunos com projetos de bolsas ou auxílios ativos na FAPERG. E também para todas as escolas públicas e estaduais. Eu trouxe uns 30 exemplares, foram deixados ali na porta, que saiu semana passada. Ela ainda não chegou à casa dos pesquisadores, na maioria das vezes. Temos procurado desenvolver diversas ações de difusão e popularização da ciência, tecnologia e inovação. Então, em 2010, quando a FAPERG completou 30 anos, realizamos uma feira, chamada Feira FAPERG de 30 anos, no Museu de Arte Moderna, em que cerca de 70 projetos foram apresentados nas mais diversas áreas. A feira foi muito bem aceita, teve um bom público. Próximo. Nesse mesmo ano, em comemoração aos 30 anos e ao centenário de nascimento de Carlos Chagas Filho, nosso patrono, realizamos esse grande evento no Teatro Municipal. Um teatro municipal que vinha recém recuperado, ele estava novinho. Nós reunimos ali mais de 2 mil pessoas da comunidade científica, o teatro lotado. A feira de 2010 levou a que a gente realizasse uma segunda-feira, em 2011, já num local mais adequado, no Centro Cultural São da Cidadania, junto à Zona Portuária. Também abrangendo diversas áreas de conhecimento e setores de atividade profissional. Nas duas edições, uma parceria com a Academia Brasileira de Ciências, um simpósio chamado Simpósio Academia e Empresa, em que empreendedores destacados apresentam seus casos, apresentam suas soluções, num debate muito interessante entre a academia e a empresa. Nessa segunda, uma inserção bem mais forte do que, na primeira caso, de alunos de escola pública. Aqui até o professor Gerso, diretor científico, ministrando uma aula em frente ao seu estande, o estande do seu INCT, para um grupo de alunos. Próximo. Esse é o estudo, enfim, sobre a pós-graduação do Instituto César, uma demanda nossa, que foi disponibilizada em formato de livro em agosto de 2010. Tem uma parceria aqui com a ENSP. Um livreto bilingue, já lançamos duas edições, a terceira edição vai sair já nos próximos meses. Um resumo das atividades das principais instituições de CET sediadas no Estado. Esse livro é muito utilizado pelo governador em suas viagens ao exterior, e mesmo para receber pessoas lá no Palácio, o secretário é a mesma coisa. Uma divulgação também chamada Rio Científico, Inovação e Memória, um roteiro científico detalhado do Estado do Rio de Janeiro, lançado em 2010, na época dos 30 anos da FAPED, uma parceria com a UERJ. Algumas atividades administrativas que eu queria chamar a atenção nesse período, e talvez a principal delas tenha sido a Lei Estadual de Inovação, que saiu em 29 de 12 de 2008, que cria mecanismos de articulação e interação entre os principais atores que têm maior capacidade de produzir inovação, cria novos mecanismos para atuação da FAPERJ, e regulamentam um fundo existente, fundo de apoio e desenvolvimento tecnológico, que é gerido pela FAPERJ. Realizamos pela primeira vez na história da FAPERJ um concurso público em 2009, esse concurso público era para 31 novos funcionários, 17 nível médio e 14 nível superior, todos já convocados, e recebemos autorização para convocar mais 40 dentes classificados, e já, então, nesse momento, já temos mais de 50 novos funcionários em atividade na FAPERJ. Nós estávamos numa situação que os pouco mais de 20 funcionários existentes estavam quase todos à beira da aposentadoria, estavam lá na FAPERJ desde o início das atividades, há 30 anos, então, se não fizéssemos isso, não teríamos mais funcionário efetivo lá na FAPERJ. Também aprovamos algumas alterações no estatuto da FAPERJ na Assembleia Legislativa, aumentamos o Conselho Superior de 12 para 14 membros, uma coisa que já acontecia, mas não era ainda, não era lei, a possibilidade de recondução para diretores científicos e tecnologias, já vinha acontecendo, tanto com o professor Gerson quanto com o professor Rex, mas não era reconhecido por lei, agora é. Submetemos um plano de cargos e vencimentos dos nossos funcionários, a gente sabe que a gente consegue fazer o concurso, consegue contratar, mas ganha muito pouco, a gente acaba perdendo aqueles bons funcionários. Existe uma ideia de que seja aprovado esse plano, está na Secretaria de Planejamento e Gestão, está em tramitação, eliminamos muitos documentos do arquivo, desde 88, quando começaram os primeiros projetos a serem submetidos a FAPERJ, FAPERJ em papel, todos contemplados e não contemplados eram guardados, e durante muito tempo se pediam duas cópias do projeto, então imagina a quantidade que tinha de papel lá, então já destruímos mais de 10 mil desses projetos não contemplados, e estamos continuando a fazer isso. Realizamos uma reforma e adequação do espaço físico da FAPERJ em guarda em 2012, nós utilizamos o sexto andar do edifício Estácio de Sala, junto com a CEPLAG, mas ganhamos também mais metade do quinto andar, então nós acrescemos em 500 metros quadrados, estamos agora com 1.500 metros quadrados de área física. Com isso cresceram, e era preciso crescer, se alguns departamentos e setores, a auditoria interna, por exemplo, cresceu muito, o arquivo, o protocolo, a contabilidade, o financeiro, criamos novos setores para acompanhamento e avaliação, para propriedade intelectual e patentes, espaço para reuniões, espaço para coordenações de área. Esse é o momento da inauguração da nova sede em maio de 2012, algumas fotografias lá do interior, e vamos mudar novamente. Essa é a futura sede da FAPERJ, ali na Rua da Alfândia, que é 42 a 48, esse prédio vai ser doado à FAPERJ, vai integrar o patrimônio da FAPERJ, a FAPERJ não tem qualquer patrimônio até então, então isso será doado, nós estamos recebendo o projeto agora na segunda-feira, dia 15, licitando até final de maio, iniciar a obra, para que a gente ocupe isso daqui a dois, três anos. E nós vamos ocupar quatro andares, e vamos ceder três andares para a Academia Brasileira de Ciências. Próximo. Então são detalhes, fotos do interior, um prédio belíssimo, um prédio histórico, que foi sede do Banco Alemão, e até recentemente era sede da Secretaria Estadual de Fazenda. Esse é o grande hall, que é logo na terra, que será um espaço utilizado para exposições. Essa é a distribuição que a gente fez entre FAPERJ e ABC, e na FAPERJ então passa a ter quase 3 mil metros quadrados. Teremos num prédio um auditório, e algumas comunidades necessárias, e até a previsão de um restaurante na cobertura. Desde então 2007, vem sendo resgatada a credibilidade da FAPERJ, pelo pagamento em dia dos auxílios de bolsas aprovados, pela diversificação de apoio, pela previsibilidade no renançamento de alguns programas já consolidados, gerando uma demanda crescente em muitas modalidades de auxílio e bolsas. E, sem qualquer dúvida, propiciamos o início da recuperação da infraestrutura para pesquisa nas instituições sediadas no Estado. Ainda há muito para fazer, sem dúvida nenhuma. Vimos tentando realizar um acompanhamento rigoroso do fomento praticado em todas as modalidades, até visitando algumas instituições, empresas, laboratórios, elaborando relatórios de atividade como esse, relativos a 2007, 2008. Agora, nos próximos meses, sairá um relatório dos restantes dos anos. Próximo. Não? Foi. Previsto para 2013, uma nova feira FAPERG, Ciência e Tecnologia, nos 33 anos da FAPERG, no mesmo lugar, já estamos reservados, 10 a 12 de outubro, passamos de dois para três dias de feira, quinta, sexta e sábado. Junto com a feira, realizaremos um seminário de divulgação científica, jornalismo científico, e o já o tradicional, fora academia e empresa, em parceria com a ABC. Também, já começamos a realizar alguns seminários temáticos da própria FAPERG, agora, no mês de março, no dia 19 de março, na sede da ABC, realizamos um seminário chamado Como Avançar na Cadeia de Fármacos Inovadores. Foi um sucesso o seminário, lotado, o auditório da ABC. Agora, no próximo dia 30, nós vamos fazer um sobre internacionalização do fomento em ciência e tecnologia, que está previsto para 24 de maio, propriedade intelectual e patentes, e os demais, ética e pesquisa, potencial tecnológico do estado do Rio de Janeiro, para um rio saudável, divulgação científica e energias alternativas renováveis, nos próximos meses. Estamos trabalhando um novo sistema informático, o sistema em FAPERG foi bastante bom, foi bastante útil, foi necessário. Lembra que eu coloquei que ele gerava comunidade e transparência lá atrás? Antes eu botava aquela rapidez, comunidade e transparência. Depois eu vi que não era tão rápido, aí tirei a rapidez. Agora, nós estamos trabalhando num novo sistema de informática, porque o sistema em FAPERG, ele usa uma plataforma que não é da FAPERG. Então, qualquer evolução é um problema, é caro, depende de outro. Nós estamos trabalhando num sistema da FAPERG. Está previsto para meio do ano, julho, agosto, início de teste agora a partir de maio, maio, junho no máximo. Algumas publicações já sendo concluídas, prevista, aquele livreto de ciência e tecnologia, as principais instituições, vai sair uma terceira edição. O livro já tradicional, que sai todo ano dos contemplados, nos editais, cientistas e jovens cientistas do nosso estado, o relativo a 2012, foi para a gráfica hoje. O livro, Memória da FAPERG, relativo aos 33 anos, em que a gente faz um relatório de atividades, todas as atividades desenvolvidas desde 2007 até 2012, faz parte desse livro, Memória da FAPERG, Previsão para lançar agora em maio. Um livro contando a história do nosso auxílio, a editoração, que completou o milésimo título agora em junho. Um dicionário histórico biográfico do estado do Rio de Janeiro, que está sendo feito em parceria com o CPDOC da FGV, agora com previsão de lançamento para junho. Estamos preparando uma série de biografias de cientistas luminenses, o primeiro grupo com 10 cientistas, previsão de lançamento em julho, mas a gente vai continuar, já tem uma nova série de 10 prevista para depois. O mapa da ciência, que é uma publicação da FAPERG antiga, que a gente pretende fazer uma nova edição. E aqui são os slides de 2007, dia 19 de junho de 2007, quando eu estive aqui. E eu dizia que as metas eram aumentar a credibilidade da FAPERG na comunidade científica, quitar dívidas, agilidade no julgamento dos projetos, uma pronta comunicação aos pesquisadores. Isso a gente não consegue fazer ainda completamente, mas alguma coisa, trabalhar pela diminuição da evasão de cérebros, manter os nossos doutores aqui no estado, estimular o financiamento para resenha e doutores, apoiar substancialmente a pós-graduação, bolsas, infraestrutura, editoração, estimular a iniciação científica e tecnológica, e a pré-iniciação, ampliar a divulgação e a discussão do conhecimento gerado com o apoio da FAPERG, difundir e popularizar a ciência e tecnologia, possibilitar a geração de recursos pela FAPERG, é uma coisa que a FAPERG hoje já pode fazer, a partir da lei da inovação, temos até convênio firmado, até com a própria FIOCRUZ, em que a FIOCRUZ paga a FAPERG para gerir um programa de bolsas, possibilitar que a gestão dos recursos seja realizada pela própria FAPERG, isso a gente já melhorou bastante, em relação ao que era, mas não é total ainda nossa, editar de interesse real para a comunidade, para o estado do Rio de Janeiro, parceria com as instituições estatais e privadas, Petrobras nós vimos tentando desde 2007, não conseguimos, INT já realizou parceria, Furnas e Light tentamos diversas vezes, Fundação Guandu parece que agora vai sair, mas Vale está entrando, Peugeot está entrando, IDOR, AMIL, finalmente parece que a gente está conseguindo deslanchar em termos de parcerias com instituições, principalmente privadas. Apoio ao desenvolvimento de tecnologias aplicadas à segurança pública, ao desenvolvimento social, ao agronegócio, ao incentivo do desenvolvimento da tecnologia de ponta, estimular a interiorização e regionalização, isso a gente já atingiu, próximo. E aí, rapidamente, só para a história, apenas para curiosidade, o que a gente dizia de cada um dos projetos, a gente tinha que pagar dívidas de 2001, 2005, julgar solicitações até em tempo hábil, e qual é a estratégia para reavaliar, avaliação por mérito, não dividir recursos, mas muitas vezes a gente vira para o comitê e fala, vamos tentar não cortar os projetos, mas eles querem sempre dar mais, contemplar mais pessoas, acabam cortando os recursos do projeto. Até então era possível, a gente pedia para ser reformulado o projeto, hoje em dia não é mais, dessa forma a gente não aceita mais, o projeto é apresentado, ele pode ter pedido de remanejamento, mas se o projeto não está bem, não se pede a reformulação, espera e entra no próximo edital, na próxima oportunidade. Próximo. A PQ2, a PQ4, todos eles a pagar dívidas, estimular pós-doutorado, auxílio-instalação, eu já falei sobre isso, estimular, visando a infraestrutura básica para pesquisa, para resenha de doutores. A editoração, incentivar a difusão da ciência e tecnologia, incentivar a publicação de livros, textos, livros didáticos, raiz da FAPERG, é o que a gente chama agora de memória da FAPERG, o catálogo da CIT, algumas metas administrativas, a gente mudar os coordenadores após quatro anos consecutivos, já fizemos isso, crescemos o número de coordenadores diários de vinte e poucos para quarenta e quatro, se não me engano. A informatização aconteceu a partir de junho, a rede, olha só, início de 2008, a rede COMEP, é aquilo que eu chamo a atenção. Em 2007, eu dizia, a rede COMEP começaria em 2008, já passaram mais quatro anos, mas está em fase de implementação. Em 2007, a visão da FAPERG para os próximos quatro anos, ela tornou a FAPERG uma agenciadora de ciência e tecnologia, que cada vez mais aproxime os interesses dos cientistas e tecnólogos aos interesses da população do Estado do Rio de Janeiro. Aumentar a captação, gerar e gerir recursos, para propiciar a melhor aplicação e difusão da ciência e tecnologia no nosso Estado. Próximo. E, agora já voltando à apresentação hoje, as metas de 2003 e 2014, não são diferentes daquelas de 2007, nem aquelas que eu apresentei em 2007 e 2012. É continuar investindo, para recuperar a infraestrutura de pesquisa, em todas as nossas instituições, científicas e tecnológicas, sejam elas públicas ou privadas, estaduais ou federais, apoiar projetos científicos e tecnológicos em instituições e empresas, sediadas em todos os municípios, continuar investindo na formação de recursos humanos, e na fixação de bons recém-doutores, em instituições de ensino e pesquisa, mas também em empresas, lançar programas que sejam de interesse para a comunidade científica e tecnológica, mas que também sejam de interesse para o Estado do Rio de Janeiro e para o país, difundir e popularizar a ciência, tecnologia e inovação, buscar, próximo, buscar parcerias, as existentes, estimular novas parcerias, algumas já vimos conseguindo, internacionalizar as ações da FAPERJ, criamos o doutorado de sanduíche, vamos lançar o sanduíche reverso, estimular a vinda de pesquisadores visitantes, intercâmbio de alunos e pesquisadores, redes internacionais de pesquisa, realizar isso em parceria com o CAPERJ, CNPq, por meio do programa Ciência Sem Fronteira, e também por outros programas, vimos procurando colaboração com várias instituições em diversos países, Portugal, França, Alemanha, algumas já implementadas, como Portugal, no CEPESI, lá no Porto, Itália, pronta para assinar com a Universidade de Tolvergata, Argentina, assinado com o CONICET, Canadá, querendo uma reunião próxima conosco, Reino Unido, nós vamos reunir agora também, semana que vem, falta só um pouquinho para eu fazer a cola ali, eu tenho que colar. A mão ficou nervosa. Estou tentando voltar. e, bom, mas é, faltava a última linha só, mas é mostrando que a gente está atrás disso. E a meta é aumentar a interação com outras agências e órgãos de fomento. E, com isso, eu encerro. Estou à disposição.